Bom pra vocês, bom pra vocês Muito obrigado, Deus abençoe Bom pra vocês Obrigado, Deus abençoe 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 Amém? 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 É maravilhoso, obrigado. Muito obrigado. Pois é, eu colei com essas colheres, mas ainda pôr. Muito obrigado, não tem nada. Feliz reto para vocês. Bom, eu estou precisando de bailarino, senhoras e senhores. Ah, eu estou meio chateado porque você não dançou comigo. Você não me dançou, não. Eu sou um cavalheiro também, como posso ser convidado. Um beijo na mão já está aqui, já saiu. Eu sou um cavalheiro, mas eu não dançou. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Olha meu Deus. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ah, eu tô aqui passando a gente. Muito bem, viu? É. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem, tem, tem. Tem um hotel. Tem um hotel mais entre anos. É. É. Obrigada. 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 Obrigada, viu? Faca bem. É. Meio medo de quebrar. Mas se quebrar nasce outro. Rapidinho, rapidinho. Só funcionário. É. É. Então, mais uma vez, muito boa noite a vocês. Boa noite. Eu quero externar aqui os meus agradecimentos. Aqui é o dono da lancha. E a todos vocês que o acompanharam. E que nos deram a honra de dar a preferência em ficar na casa de vocês. Em casas novas, no hotel triângulo. Quarenta graus de emoção. Um motivo de muita honra para mim e para os meus colaboradores. Que Deus abençoe a todos vocês. Que abençoe o retorno de vocês. Um beijo no coração de cada um. E até breve, se Deus quiser ir. Em janeiro. Tá marcado, né? Quem sabe de repente eu vejo vocês todos aqui em janeiro. Eu sou doido é por eles. Eu sou doido é por elas, por eles. Você tem que trazer. Só isso. Essa é a sua parte. Felicidades. Que Deus abençoe. Deus a todos. E aí